Toda vez que o amor me fez chorar de dor Imaginei que amar é mesmo não conter-se Mas dentro de si é sentir-se como a transbordar É doar querendo possuir, é sentir a lágrima correr E rir Teu sorriso faz meu coração bater todo feliz Teu olhar, no entanto, sabe confundir o meu olhar Eu não sei bem certo o que ele diz Se está longe, perto ou por um triz O amor que eu sempre soube vai chegar Da janela vê-se o Redentor ao sol da tarde E parece que ele quer voar sobre a cidade E deixar seu posto na amplidão E pousar, quem sabe, aqui no chão Resurgir na condição humana novamente É que mesmo na tristeza e solidão Homem e mulher Toda gente traz guardada em seu peito a ambição De sonhar e conseguir viver A suprema luz de merecer Ter um amor ao menos antes de morrer Da janela vê-se o Redentor ao sol da tarde E parece que ele quer voar sobre a cidade E deixar seu posto na amplidão E pousar, quem sabe, aqui no chão Resurgir na condição humana novamente É que mesmo na tristeza e solidão Homem e mulher Toda gente traz guardada em seu peito a ambição De sonhar e conseguir viver A suprema luz de merecer Ter um amor ao menos antes de morrer De sonhar e conseguir viver A suprema luz de merecer Ter um amor ao menos antes de morrer Ter um amor ao menos antes de morrer Ter um amor ao menos antes de morrer Ter um amor ao menos antes de morrer